e eu já entendi como é que é a filha do cara nem nasceu devia ter cinco meses e o cara querendo que ela fizesse a obra de arte 2 né eu ficava a ser rosa maluco e demais tem isso foi um pônei daí pode ser rosa tá ligado já vi um pônei de outra cor eu também não